Konnichiwa 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 Wasseraları Eu não sei se é assistindo Eu sou a Bárbara Eu falo de um jeito mais simples A Meg também Oi A oportunidade de声 Красoteto Alon está aparecendo Ohio Ohio Só sempre falamos Ohio É isso, gente Hello Hello, world Finalmente estamos juntos aqui Para Reagir A primeira ou segunda parte A primeira ou a segunda parte Gente, tô confusa agora. A segunda parte da última temporada já tá com o Titan. Recados. Vote aqui. Não tá aparecendo teu dedinho. Tem que votar, gente. Vota. Pro próximo anime pra nós reagirmos. Então, seu voto é muito importante pra nós, entendeu? Reserve aí um minuto do seu tempo pra clicar no botão e votar. Muito obrigada. Você tem duas aí. Estamos te dando duas opções, entendeu? Pra votar em dois aninhos aí, que serão os próximos da nossa... né, contemplar a nossa reação. Vota. Aperta o botão. Então, pessoal. Hoje nós vamos começar a última parte de Attack on Titan. Quais são as expectativas que vocês têm pra esta última temporada, gente? Vamos lá. Esse é o momento. Desgosto. Decepção. Nosso personagem favorita aí todo o sequelar. Problemas psicológicos. Todo tipo de problema. É sobre isso. Eu quero ver, assim, porque agora que o Eren virou de casaca, agora ele é top. Agora ele ganha as brigas. Agora, quando é pra fazer o mal, ele faz. Entendeu? Então, assim, eu quero ver o Eren se lascando. Ou o Eren me impressionando, falando que eu estava certa desde o início. Que é um plano perfeito dele, maravilhoso. Que eu sei, ainda confio nessa opção. Que ele não está do lado do Zeke. Eu ainda se confio. É, isso é uma esperança, né, Meg? É uma esperança que ele... Ele sabe o que está fazendo. Eu sei que é difícil. Mas eu confio. Muito bem. Uma coisa que os nossos inscritos falaram é que já que perguntaram... Pediram pra eu perguntar isso pra vocês. Já que vocês não concordam com o plano do Zeke pra solucionar todo o problema do universo de Attack on Titan, qual a solução que vocês propõem? Viver pacificamente com os titãs, ué. A minha solução é a da Crocodiluna lá. Mata todo mundo de... É o de, é lá, como é que é? Marlen. Marlen. Mata todos os marlenanos. É agora a nossa... É, como é que é? Ditadura. Ditadura titã. Ah, então a Alexa realmente aprova a superpotência lá dos titãs. Mata todos os marlenanos, sobra que só quem? É o de anos. Tu sabe que isso aí é o mesmo objetivo do Floch, né? É exatamente isso que o Floch quer fazer. É a mesma vontade de um lado e de outro. São extremos. Os marlenanos são ruins. Eles tratam as pessoas... Vamos assistir logo esse episódio, pelo amor de Deus, gente. Já tô. Não aguento mais esperar e ficar, tipo, cuidado com os spoilers, porque as pessoas não respeitam, entendeu? Eu sou... Já me trava ali. Chove, chupa. Olha aí, ó. Jujutsu no Kais. Não. Jujutsu no Kais, pessoal. É ela no internet, não. Olha, minha nossa, mulher. Mulher. Mulher, quem que tá todo... Mulher. Meu Deus. Meu Deus. Eu não quero mais. Não. Não. Meu Deus, eu não acredito. Nossa senhora Que salto foi esse que a gente perdeu Salto da desgraça Mulher O Zika explodiu É mesmo Nossa, mas esse floco é desportado, hein Meu Deus Vai explodir Não, gente, o Levi morre Acabou, é isso, eu não quero mais Pode parar, pode Ela olha, por favor Mulher É possível, gente Enquanto O que é isso? Sim. Não há muita coisa. A gente não está se preocupando. Vamos. Pela dama. Ninguém vai dar uma música. Gente, não é possível. O Levine. Ai, ai. Puxa. 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 Eita, menino. Na casa do Eren. O bicho parece um macaco. É um menino macaco. Vai lá vai. É que eu tenho abuso. Transporta todo mundo. Consegue salvar todo mundo. Devia ser chamado de titã resgate. E a Gabi é viva. Como? Minha filha, não precisa de proteção não. Doce. Doce. O bicho tem três poderes. Se ele não conseguir usar. Puxa. Tem uns quadros aí, ó. A minha casa pode salvar não, hein, bichão? Toma cuidado aí, mamãe. É. Ela está presa, né? E decepcionada. E triste, entendeu? Olha, se essa Gabi ainda pegar o poder de titã, eu vou te contar, hein. Tchau, que é esse muito poder aí. A mulher vai ativar o titã na armurária. Eu acho que, né? Já agora não, né? Agora não, mas já já. Ele precisa do tal do sangue real, né? Historia. Historia. É só ele pegar ela na mão e pronto. É, segura na mão do história e vai. Olha o Dick, né? Isso, meninas. Oh, meninadinha. Estraga tudo. Fofonqueira. Eu já tinha metido uma pau. Nossa, gente, ó. Ele não matou ele naquela hora porque não quis. Olha isso. Olha. Gente, olha. Destruído. Só com o pezinho. Pesado na cara, meu Deus. Nossa. É, filha. Heiner não é mais o mesmo. É o Wellington. Tá velho muito. O Wellington não. Agora ele é velho. Ah! Martelo de guerra, primeira vez. Ei? Ó, mas dois de uma vez é sacanagem, né? Cadê o... Cadê o quê? Colossal? Ah, aí sim, hein? Ei, vocês estão torcendo por ele? Eu não sei. Vocês estão torcendo pra quem? Ah, eu torço pra ele. É, eu torço pra ele. Se for pra torcer pra alguém, você pode. Exploration Truth. Aquele momento vocês estão piores que o Rainy. Aquele momento vocês estão piores que o Rainy. Me indicaram tanto. E agora eu tô mais com transtorno de personalidade que ele. Ele pode se transformar umas cinquenta vezes aí, Titã. Eu quero que morra. Entendeu? Assim, eu quero que morra. Entendeu? Quem morra? Essa eu quero que morra. Oxe! Vai ser fácil assim? Ele não saiu desse corpo aí? Como é que é? Ele, a gente, ele... Não precisa usar uma arma de guerra. Aquele cabelo amor. Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Aquele cabelo amor. Loiro. Da peça de álcool. Matou todo mundo. Fácil, fácil. É, sozinho tudo feita não. Olha o estado. Ficou com pena de matar ele na primeira vez. Gente, fala que esse aí é plano. É plano, é plano. É o quê? É plano. Coi amém! Meu, não é possível que o Zick sobrevenda. Dá um muro na cara dele e bate embora. Pois é! Esse pessoal querendo ter filho... Coitados! Ai, avenue! Diplomata Gente isso é hora mesmo Sabia não Sabia não E esse menino Colaborou Com a morte da outra Colaborou com a morte da Sasha Coitada Como é que ele ia saber? Ele sabia do vinho Mas não foi o vinho que matou a Sasha Mas foi um corpo de fatores Vamos ver Não Só para ser diferente Não vai falar não Ai mulherzinho Obrigado Ai gente o Levi Não acredito que ela vai jogar fora o cachecol 10 mil episódios Eu acho que foi uma mentira também É porque tu ama ele É o chifro em minha casa Chifro com a história Não 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 Gente não é o momento de discutir isso O outro morrer Mulher agora Tem que discutir isso para saber o que eles vão fazer da vida De que lado eles estão É o amor Bom não interessa porque ele está morrendo Mas essa tropa de exploração É muito trouxa Muito idiota É algo mais fácil impossível Eles ficam parados no teto Parabéns Mulher do que enfrentar a vida É isso E aí Pessoal E aí Pessoal Vocês pareceram um pouco para mim Meio bipolar Mas fala ai Se a Mikasa foi feita para proteger o Eren Ou o Levi foi feita para proteger quem? O Eren? Não Segundo o Eren Ele também Não Quem importa o fundador sei lá O Eren disse que os Aquiman Querem proteger ele O Levi está pouco se deixando O Levi se pudesse teria matado o Eren na primeira vez Não tem instinto nenhum ele para defender o Eren Tem instinto nenhum O que que diferencia a Mikasa do Levi? Os dois são Aquiman O que que diferencia os dois? O amor Exato! O amor O amor É o amor que diferencia Entendeu? Se a Mikasa pensasse um pouquinho Ela já teria sacado isso E aí pessoal Vocês me pareceram um pouco bipolar Uma hora vocês estavam torcendo para o Eren Mulher Eu não quero que o poder do Eren vá para os marleanos Eu sou contra Hashtag contra a Marlen É Hashtag Mas se vocês são Hashtag contra a Marlen Por que que vocês estavam achando bom o pessoal matando a trauma de exploração? Porque aquela trauma de exploração é do mal Mas eles estão do lado do Eren Não São extremistas Eu sou Eu quero proteger o Eren Botar ele numa Não pode ele falar Menina acorda para a vida Entendeu? Entendi É isso Eu quero que ele acorde para a vida e fale Não é esse o caminho Vamos para o lado certo Mas aqueles idiotas lá Mano, mataram o capitão lá Na própria exploração da porrada Gente Pelo amor de Deus Meios extremos aí errados Tá muito doido E é isso Queremos ver Episódio muito corrido Não gostei Vamos ver os próximos Que vai ativar o estrondo E o fim é bonitinho Quase chorei aqui Tadinho do Eren Muito bem então Tchau